Música Não sei se você é franqueador ou franqueado, mas não importa de qual lado você está. Eu aposto que você já teve dúvida sobre qual é o verdadeiro papel de um CEO de uma empresa. Especialmente numa estrutura de franquia que tem diversos braços e setores, o CEO tem uma importância maior ainda. Na verdade, o CEO precisa ser um líder, representar uma inspiração para quem trabalha ao lado dele. E não um chefe, aquele cara que só cobra resultado e nunca tem tempo para orientar e apontar os caminhos. Olha, tem muito líder por aí que acha que liderar é cobrar resultado e conferir o balanço no final do mês. Ou ainda, tem aquele cara que acha que a sua função é ser um símbolo do sucesso comercial de uma marca. Então, já te dou um aviso, se você for esse tipo de líder, melhor repensar o seu jeito de atuar. E o Marcelo Scherto fala um pouquinho mais sobre a função de um CEO dentro de uma franquia. Confira esse vídeo do portal MBA em 60 segundos. A verdadeira função desse indivíduo que está lá no topo da organização é motivar, é inspirar as pessoas que estão ali, sair da frente e, de alguma forma, tirar as pessoas que estão na organização, em todos os níveis, da sua zona de conforto. Você que comanda uma organização ou você, quando chegar a comandar uma organização, encare isso. Sua função é tirar os outros da zona de conforto e depois sair da frente para não atrapalhar. Você viu, não importa com qual nível de colaborador você está lidando, o segredo é trabalhar para tirar as pessoas da zona de conforto. E sair da frente, também para não atrapalhar o progresso deles. Eu sou o Thiago Aguiar. Até a próxima e sucesso!